Capítulo 160 de Demon Slayer Características parecidas memórias que retornam O alvo do afeto nessas memórias é É quem? A pergunta do Doma Já nos encontramos antes? Eu não lembro de ter encontrado um verme como você Não toque no meu pelo com essas mãos nojentas Nananina não Já nos encontramos sim, eu te conheço E eu estou dizendo que não, verme Quem eu já encontrei uma vez foi a Shinobu Shinobu, sinto que já encontrei antes Eu queria perguntar a ela da próxima vez que nos encontrássemos Ah tá, se a gente já tinha encontrado Inozuki, se acalme Ele só está falando coisas sem sentido Sem sentido Isso é uma gol, ó Meu mérito é ser sério E eu tenho uma boa memória, ok? Eu lembro muito bem da época em que eu era humano Oxi Oxi E como que ele lembra da época em que ele era humano? Ah! O que você está fazendo, Eka? Hum Ah, é isso Foi só há 15 anos Bem recente Uma garota com uns 17 ou 18 anos veio até mim Ela carregava um bebê Ela disse que o marido batia nela todos os dias E que a sogra também a maltratava todos os dias Eu criei o culto do paraíso eterno Para proteger pessoas como ela Ela não tinha pais ou irmãos E não tinha ninguém de quem pudesse depender Ou lugar para ir Quando a conheci, o rosto estava tão inchado Que eu não conseguia distinguir a forma dele Foi uma coisa horrível E ela ficou cega de um olho por causa das surras do marido Mas o rosto dela voltou ao normal depois do tratamento Ela era bonita Então, me marcou Ela tinha o rosto igual ao seu Mas o dela era mais delicado e macio Aposto que era sua mãe Sim, sim Não há dúvidas Caraca, mano! Mas como assim ele cuidou dela? E ele falou Quer ver? Que ele falou aqui, ó Ele era humano Então ele é recente Ele virou recentemente, então Eu não tenho mãe Eu fui criado pelo javalis Ela não tem nada a ver comigo Então o javalis te deu a luz a você Você é humano Então uma humana deve ter dado luz a você Ai, tá lento agora Você é humano Então uma humana deve ter dado a luz a você Cala a boca, seu lixo! Devolva isso! Kedamono no Kiyou Hokunokiba Respiração da besta sexta presa Inô! Ei! Ouça até o fim Esse encontro é como um milagre Nossa senhora! O canal salvou ele O canal salvou ele O canal salvou ele E no Kiyou Hokunok, você está bem? Por favor, se acalme! Então sobre a sua mãe Eu não tinha intenção de comê-la, né? Ter alguém bonita por perto De você é bom, sabe? Mas ela não era muito inteligente Era uma pena Mas era bonita Cantava bem Ela costumava te carregar E cantar bastante Mas ao invés de cantigas de nanar Ela cantava sobre promessas Jurandinho do dedinho Ela sempre cantava isso pra você Jurand... A sua mãe vai cuidar de você Sozinha Desculpe, Inozuki Você deve estar se sentindo sozinho Mas a sua mãe está fazendo o melhor Para proteger você Inozuki, eu vou te proteger Mesmo que isso custe a minha vida E toda vez que ela cantava essa música A letra era diferente E a música acabou se tornando uma cantiga Sobre Tanuki Ou algo assim Fofo, fofo, fofo Não era Shinobu Eu achei que era ela Mas não era Eu não ia comê-la Eu planejava deixá-la viva Até morrer que morresse Mas a sua mãe Ah é, a Kotoro Era perspicaz Apesar de ser idiota Ela descobriu que eu estava comendo Meus seguidores Olha que bagulho estranho, né? E apesar das explicações Ela não conseguiu entender A minha benevolência Tipo, Mona Eu só estou comendo mulheres Porque é nutrientes bons Era insulto atrás de insulto Ela disse que eu só espalhava mentiras Imagina que absurdo Então ela fugiu do meu templo e correu Desculpe, Nozuki Desculpe, a sua mãe é tão idiota Eu sempre cometo erros Eu sempre escolho o caminho errado Desculpe, desculpe, eu sou a sua mãe Preciso cuidar bem de você Mas Não, eu não sei o caminho Eu me perdi Onde é a vila? O que eu faço? Desculpe Eu não tenho pra onde correr Nós dois vamos ser mortos Mas ao menos O Nozuki pode Desculpe, Nozuki Desculpe Ele matou ela Ele matou ela? Plop Não tem como você Tê-lo salvo Jogando Daqui Você foi idiota Até o fim Então eu matou ela, mano Caralho Que desgraçado E pensar que ela morreu Porque a mãe O jogou do penhasco Que triste Jogou o bebê na água Ele matou A minha mãe Então eu comia inteira Se ela fosse pra casa Seria espancada pelo marido E se ela ficasse sozinha Teria acabado morta junto com você Porque ela era patética Kotohu era tão miserável Será que algum dia ela foi feliz? A existência dela era tão sem sentido Pare com isso, imbecil Você é tão fofo, Nozuki Essas mãozinhas Você é tão quentinho Meu tesouro Fico feliz que posso estar com você Que ela canta, né? Ela ficava cantando pra ele Que mudava a letra É mesmo Um milagre encontrar você aqui O demônio que matou a minha mãe E meus amigos Está diante dos meus olhos Me permita agradecer Por fazer eu me lembrar Mas agora eu não vou só cortar a sua cabeça Eu vou te mandar pro inferno Faio em turbilhão Mate todos os demônios malvados Capítulo 160 De Kimetsu no do Yaiba Demons de Iba É isso O Inozuki agora sabe Então nesse capítulo Nós descobrimos que a mãe do Inozuki Foi morta pelo Doma Porque por algum motivo Ele quis deixar ela viva Só que pela desobediência Ele matou ela Ele foi jogado na água E ele sobreviveu na selva E também Eu não entendi Eu achava que ele não era demônio Mas ele já era demônio Quando ele matou ela É que ele falou que ele lembrava Das memórias Eu achei que ele era humano Ele gostava realmente dela, né? Mesmo ela sendo burra A mãe sofria com o pai Com o marido, no caso Interessante, mano Interessante Interessante essas conexões Então quer dizer que Os personagens que estão aqui Eles têm mais conexões com os Luas Do que a gente imagina, né? Que a gente fica pensando Como que eles iam conectar as coisas Mas eles estão conseguindo conectar E o Doma segue sendo um maldito O Inozuki, então Ele também lembrava da mãe dele Quando olhava pra Shinobu É isso? É isso, né? Ele achava que ele lembrava da Shinobu Mas era da mãe dele Que ele estava lembrando Caraca Capituluzão, hein? Capituluzão Rafa, cantor, dublador e youtuber O cara é tudo isso tudo Ele foi papai do Inozuki mesmo Ah, ele foi pai Ele é pai do Inozuki Inozuki achava que Shinobu era a mãe dele Na verdade ele não achava que a Shinobu era a mãe dele Ele achava que ele tinha visto a Shinobu Porque ele lembrava da mãe dele Mas ele não sabia que era a mãe dele Que ele estava lembrando, né? A Shinobu fazia a mesma promessa do dedinho Ah, é mesmo Essa cena está na primeira temporada, Rafa Tá? Eu não lembro disso, mano Eu vou ter que assistir tudo de novo Bom, é isso, mano Esse foi o capítulo 160 De Demon Slayer Volume 18 E agora é partir pro próximo E agora é o capítulo 160 E agora é o capítulo 12